As pessoas me perguntam, né? Ah, professor Júlio, comprar imóvel irregular é bom negócio? É um ótimo negócio. Tem muitos investidores, acho que você também é investidor, muitos investidores que vivem disso. E eu já vi pessoas construírem em cinco anos um patrimônio milionário. Por quê? Comprar posse você paga um valor abaixo do mercado, 30%, 40%, 50%. Muita gente vende desse jeito mesmo, irregular, e muita gente regulariza para vender. E quem ganha muito dinheiro com isso conhece muito o direito imobiliário, o mercado imobiliário. Por quê? Porque tem muitos boatos bobos, né? Ah, eu só posso fazer os capiões se o imóvel tiver no máximo 50 hectares, se for rural, se for urbano, 250 metros. Então tem muitos advogados e advogadas, corretores, corretoras, e o leigo, né? Que se prende a esses detalhes mentirosos, vamos dizer assim, esses boatos bobos, né? Então a posse, mexer com compra e venda de posse, é um ótimo negócio no Brasil. Tem empresas que largam de investir em petróleo, eu tenho um cliente, o Hassan, ele deixou de investir em petróleo para investir em posse no Brasil, e ele ganha muito dinheiro. Mas o que ele faz? Ele nunca compra uma posse próximo ao valor de mercado. O que eu vejo? O valor que ele paga, o limite dele, ele compra uma posse, ele vai analisar os riscos, né? E vai comprar essa posse pelo menos 30% a 50% abaixo do valor de mercado. E ele faz muitos bons negócios. Teve um caso que eu nunca vou esquecer, eu queria dividir com você, ele comprou uma área rural enorme. E o pessoal lá da corretagem, os corretores de imóveis, as corretoras, estranharam. Estranharam porque ele chegou a pagar quase o valor de mercado. Só que nesse imóvel tinha o quê? Tinha eucalipto, na época de corte. Só o que ele vendeu de eucalipto, e a regra do Código Civil é essa, quem tem a posse, colhe os frutos. Então, o que ele conseguiu vender de eucalipto para uma empresa, pagou três vezes o que ele pagou no imóvel. Então, ele depois até meio que largou o imóvel, né? Esse empresário aí. Então, olha como conhecer o Código Civil, o efeito das posses é lucrativo, né? É lucrativo. Não tem jeito, né? É lucrativo.